...e sem assessoria, sem assistência técnica, principalmente no município. A outra situação também era que o nosso projeto era uma modalidade isolada, ou seja, cada beneficiário, que ele conhece o Dr. Perfino, e da própria partida, em relação à construção dessa casa. Então nós conseguimos, juntamente com a superintendência, mudar essa modalidade isolada para a modalidade do Dr. Perfino, para que essas famílias não precisassem atuar financeiramente com esse projeto. Então isso foi um opaco. Nós temos competência na nossa sociedade da obra, o outro longo, a teto, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a família paulista e a infraestrutura da Secretaria do Recife, então existem várias esferas. Qual é a responsabilidade em relação à fiscalização da obra? O projeto social é a responsabilidade da Secretaria de Assis e Sociedade. A responsabilidade também do Recife, ela vem pautada também na pavimentação de área, na solicitação de ligação de água e energia. A solicitação essa já foi feita desde o dia 24 de março de 2015, e a gente era, outras vezes, já prevendo a produção dessas obras, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no projeto passado. Esse caso seja entregue sem estrutura básica a essas famílias. Infelizmente, a gente vem já enfrentando vários problemas. Problemas em relação à construção, problemas com a própria empresa, a empresa, a construtora, tentando de alguma forma fazer o papel, a teto da parte livre, a gente tem acompanhamento à engenharia, que não é o papel da assistência social, mas a gente vem se deduzindo nisso, para fazer com que esse projeto de estado aconteça dentro do município. Hoje nós temos 24 casas, já em fato, em conclusão, praticamente concluídas. E o restante ainda precisando de, eu acho que, boa mão de obra pela frente. Então peço ajuda também aos senhores, para que a gente possa caminhar juntos nesse processo, já que nós temos também uma portaria, uma portaria para a emprega nessas casas, para o mês de março. Aí é só mostrar aqui das casas, e como elas estão hoje. Essas fotos foram viradas hoje, atualizadas hoje. Eu vou ler um pouquinho sobre a portaria número 397, de 22 de junho e 22 de 2015, que concede o novo prazo para a conclusão e entrega das unidades habitacionais contratadas, poli-instituições financeiras e agentes financeiros alimentados no processo de oferta por unidade de recursos reclamentados pela portaria de intercâmbio ministerial da cidade, que é a número 589, que é 9 de abril de 2012, com o âmbito do Programa Administração de Minha Vida. Depois do Ministério do Estado da Cidade, uma das suas atribuições legais considerada a lei do agosto, 977, de 7 de junho de 2009, no artigo 10, de 7 de 419, de 16 de junho de 2011, e seus exercícios resolvem, através do artigo 1º conselho de novo prazo, que até 31 de março de 2016, para a conclusão e entrega das unidades habitacionais contratadas, poli-instituições financeiras e agentes financeiros habilitados no processo de oferta de recursos reclamentados pela portaria de intercâmbio ministerial cidade. Número 152, de 9 de abril de 2012, o nome do Programa Minha Casa Minha Vida, com o peta público para municípios, com a população até 50 mil contratos, com obras de execução, que tiveram obtido a declaração de viabilidade da Secretaria Nacional de Habitações. Então, eu não sei se isso foi muito bom, ou se isso prejudica mais ainda o processo. Porque uma vez que o Ministério das Cidades era atuado ao processo de entrega dessas casas, dessas obras, aumenta mais a possibilidade de problemas que é o meu ponto de vista hoje. Mas, infelizmente, essa portaria deve ser respeitada. Existem algumas discussões retratadas, eu não sei se na Câmara de Vereadores, na possibilidade da entrega, pelo menos essas casas que já estão prontas, mas entregadas em infraestrutura básica, sem água e fogo, sem energia elétrica. Então, nós estamos também copiando, nos esforçando em busca do fortalecimento dessa responsabilidade e também do município. Para que a gente tenha um mínimo de condições para dialogar com esses beneficiários, com essa população. E, no entanto, também, assim, existe uma preocupativa dentro da gente. Ontem mesmo, eu estive conversando mais uma vez com a construtora, na pessoa do senhor Wilson, para que ele desse uma posição eu acho que ele já dá a solidariedade dessas obras, pelo ensaio, entregando uma nova medição, e ele diz que quando a gente está vindo do ministério, o repasso do Ministério das Cidades. E, infelizmente, com essa suspensão das obras, em algumas obras sociais, isso foi me importado com essa questão do problema da minha casa, da minha vida, me dificultando um pouco mais. Ou seja, aquela solidariedade que antes existia, hoje não existe mais, em relação ao repasso. Então, a vida até é muito difícil a gente dar uma certeza de prazo, quando, realmente, a gente deu prazo até com o termo de máscara, pra ser entregue. Nós temos uma medição global, um valor global de 1.250.000, o valor total da construção dessas casas, das 50 unidades, o valor do italiano, de 5.000, as pessoas se desconhecem. Foi feita a última medição, em ano de setembro, em setembro de 2015, e nós temos a sexta medição, o percentual da medição, que hoje tem 92%, o valor de 149.096,14. O percentual da medição hoje é de 72,55%. Essa medição é a medição referente, é o valor que já foi posteado. Então, nós temos menos de 30% aí, é de 80%. Exatamente. Nós temos 24 casos já praticamente prontos, e mais, e o restante ainda pra concluir. São 50, só os mil. Então, a gente tem 26. 26, então. Aqui, eu gostaria de ressaltar, hoje nós fizemos também a fazer os conselhos, e lá nós acompanhamos todos os seus treinos, o rolê social, vou me estender muito, que eu acho que vocês me conhecem. Eu fiz o mesmo executivo também financeiro, mas eu acho que eu não vou precisar estender. Em relação aos recursos federais, eu gostaria só de te avisar que nós temos um total geral de despesas em 2021, e foi despesas até o mês de agosto, porque 381, 253, por 29 centavos, foram despesas nos treinos com recursos federais, com recursos próprios, com um total de 729,993,58 centavos, com um total da despesa, 1,111,97 centavos. Agora, com esse vídeo, está com a pena. Nós temos um quadro de funcionários, estatutários, nós temos 26 funcionários estatutários, dentro da nossa Secretaria, temporários, 38, hoje, comissionados, que eram setembro e nove, saíram 11, proposta da prova de ar, o próprio decreto, no início. Nós temos uma despesa por pessoal hoje, em torno, em menos de 84 mil, 19,992, de 15 centavos. Esse valor já tem um imposto, que eu vi algumas alterações no nosso quadro pessoal também. E temos algumas portarias, onde enfatizam, em que mesmo, a gente pode estar utilizando esses recursos, só os recursos federais, e estaduais, dentro do nosso município. Os recursos do piso básico para alinhar, o que pode ser utilizado como estresse de posteiro, dentro da comunicação que é o serviço de convivência para o país, e o domingo. A portaria da Secretaria do Desenvolvimento Nacional, número 4, 4248, de 2002, detalhes dos preços considerados para esse sentido de confinanciamento, só para uma informação para ajudar os novos e seus companheiros. E o número 3, sala da contantação de pessoal físico, hoje, que é o objetivo da contratação, esteja em conformidade com a organização da discussão, e se convivência e volta com os milagros, e volta com os milagros, e volta com os milagros. Fala também do pagamento de profissionais que me dão a equipe de referência dos serviços responsáveis pela sua organização e oferta, conforme o artigo 6.0, da Lei oferta da Decidência Social da Lua, alterada pela Lei nº 12, 435, do Centro de Médio, de 2011, a resolução CNAs nº 32, de 2011, que está lá esse preço residual e nesse serviço de reclusão orienta o Mundo Nacional da Justiça Social. Dessa forma, o centro de suporte não ser considerado o serviço que pode ser utilizado nas seguintes situações de uma organização de profissionais dependendo da equipe de referência dos serviços que não se apagam recursos dos ruas para o pagamento de profissionais que entregam a equipe de referência das empresas. O artigo 6.0, o que é? Ela ganhou em 142, de novembro, alterada pela Lei nº 12, 435, 6 de julho de 2009, o que é? 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 O recurso do IGD-M, que nós chamamos de GDPR. Os recursos do IGD-M, eles podem, eles vão ser utilizados para o pagamento do pessoal deles, e se a função de suas autoridades seja de imputação da gestão do PGR ou da gestão do PGR. em relação ao pagamento do IGD-M, eles dizem que a recomendação de não realizar pagamento de forma permanente haja visto que o recurso não é diferente. Essa recomendação é o relacionamento do próprio MGS, porque ele diz que o recurso não é diferente. O recurso do Bolsa Família é de acordo com o acompanhamento das condicionalidades do próprio Bolsa Família. Então, se porventura o próprio ministro descumprir alguma dessas condicionalidades, a tendência é que o recurso diminua. Então, por isso que ele não é considerado não perente, não é convidado para o pagamento de pessoal afetivo, ou cidadário de uma discussão permanente. A resolução do CMAs do mês 17 de junho de 2011 ratifica a equipe de referência definida pela nova IPK, o Tribunal de Assistência Social, que reconhece as categorias profissionais de nível superior para viver as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do sistema único e a ciência social. Então, como vocês percebem, há uma ratificação em relação à própria orientação do pagamento para esses repetidos de referência. E nessa ratificação, no artigo primeiro, ela deixa vinculada a categoria profissionais de nível superior, da própria economia H, com a ciência social, escola, de uma gata, enfim. Mas, também, o que diz que em atendimento às requisições específicas dos serviços socioassistenciais, as categorias profissionais de nível superior reconhecidas por essa resolução, poderão integrar as medidas de referência observando as exigências do artigo primeiro dessa resolução. Falou também de que as categorias profissionais de nível superior preferencialmente poderão atender as especificidades de serviços sociais policiais contra o polvo, economista, terapeuta, ou parceiro, terapeuta. No artigo 3º ainda vai além, que ele diz que são categorias profissionais de nível de nível superior, preferencialmente quando era um projeto de propósito, o artigo social, psicólogo, advogado, administratório, computador, economista, terapeuta, sociólogo, terapeuta, ocupacional. Só que se atendem reconhece as ocupações profissionais de ensino médico, especial, institucional, motorista, enfim, existe uma gama de profissões que têm reconhecimento pela própria nova NH. Muito obrigada a todos. e também o exigente se for um ou um palácio dentro da boa Obrigado. E esse programa, ele não disponibiliza o recurso para dar o conceito meu ou você não tem o recurso? Bom, Maure, esse programa, ele expõe o recurso, sim, como eu falei anteriormente, é porque essa solicitação de despesas, a última hora que nós fizemos, ela foi reiterada aqui. E a primeira solicitação nós fizemos através do recurso próprio. Como houve uma demora, eu acho que foi em torno de 15 dias, eu não posso, não recordo agora, então nós resolvemos mudar a finalidade da solicitação da despesa. E aí, referendo, os pedidos que fosse feia a promissão através do recurso vinculado, seria o recurso próprio GDDPF, do qual a própria legislação, o próprio GDDPF. Reconfixa? Pode usar o que você fala? Pode, 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 tranquilamente. Certo. O senhor, nesse caso, esse recurso, o programa do Saúde Família, você pode colocar a carta também? Posso colocar a carta também. A despesa que você tem nesses três meses com a sua carta? Olha, nesses três meses, eu só tenho a sua despesa de um carro, que é um carro que é usado pela Secretaria da Assistência Social e o próprio Conselho do Terá do Município, que é o carro. O único carro que vai sendo usado agora pela Assistência Social e, digo com muita frateza, é o meu carro particular, certo? Que vem servindo, por sinal, já sem manutenção nenhuma, por falta desses cargos colocados dentro da Secretaria. É, outra coisa, quero agradecer a dúvida. Você tem 26 atentivos, território temporário e ensino comissionado, não é isso? As referências são aquelas constituídas por servidores efetivos, responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos, benefícios e proteção social, em especial, e eu mando-se em consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, tipo de atendimento, das aquisições que devem ser garantidas ao usuário. Só uma exploração sobre esse topo. É, eu acho que, eu não lembro, não sei se é o artigo sexto, é, na forma do direito, que fala que os profissionais que acompanham a equipe de referência, não somente os profissionais atendidos, mas também temporários, e existem, eu acho que o nome não lembra, né? Eu acho que deve ter ido ao OBH toda. E deve saber também que, dentro do caso, nós temos uma equipe de referência, referenciada, que é um psicóloga, coisas que são sociais, que são os únicos que são, que realmente a gente tem o poder de efetivar os pagamentos com o próprio recurso vinculado. Agora, vem aquelas ratificações dentro da própria OBH, onde considera também as funções de antropólogo, terapeuta, operacional, enfim. Só que, dentro do nosso município e dentro do nosso país, nós sabemos que nós não temos pessoal efetivo nessas funções. Então, o que é que acontece? A gente acaba, de alguma forma ou de outra, tentando buscar alternativas, porque os serviços e programas eles não podem paralisar, correto? Então, o correto, segundo a OBH, seria o quê? O município efetivo ao concurso público, né? inerente a essas funções socioassistenciais do município. Essa é a recomendação dada pela própria OBH. A mesma coisa, eu posso falar também do CREAS, que é o Centro de Referência, especializado de assistência social. Seria muito bom se nós tivéssemos uma equipe completa, efetiva, né? pudesse dar continuidade aos nossos serviços com a qualidade merecida. Mas, infelizmente, nós não temos. Só me explica agora esse outro ponto. É... O CREAS. A capacidade de atendimento de 50 pessoas com indivíduas, você tem que ter um coordenador de assistência social, psicólogo, advogado, dois profissionais, meio superior médio, abordagem dos usuários e auxílios administrativos. Essa é a equipe do CREAS. Falta muito comigo ao CREAS. Falta muito comigo ao CREAS. Certo. A do nível técnico, o setor do CREAS, você tem como a equipe do CREAS. Menos de nível médio. Só para fazer uma exploração aqui, para a gente avisar que os outros ficarão voltados, é baseado em cima disso. Que as equipes de referência, até vou ter que separar, minha pergunta seria mais... Eu vi o TEC da... Mas seria mais a sua fala. As equipes de referência de assistência social, proteção social básica, o CREAS de proteção social especial e o CREAS, só de acordo com a N.O.B., operação básica, recurso humano de assistência social, resolução senai em 2009, em 1996, ratificada pela resolução senai em 2011, que define como as profissões de nível superior, que interagem com as suas resoluções, e que define a ocupação dos trabalhadores, a sua atividade médica e fundamental. Com o lançamento, pelo município, a maioria dos profissionais e trabalhadores são contratados, não constituídos, por ser atendido, venhendo com o público, com o dever de administração vigente. O que a senhora, a secretária, tem respondendo sobre essa situação? Se há uma pretensão de se fazer concurso público para que seja inserido? Porque a própria norma, ela pede que seja que as suas representações no município, há uma pretensão de se fazer concurso para o que também preenchido? Até porque a nossa projeção vai entrar, seja ela que for, terá um quadro contado. Existem algumas discussões internas, tanto do município, mas também da própria, do próprio MDS, em torno dessa situação. Ou seria se a gente pudesse realmente recetivar isso por um futuro? Só que é uma decisão que não é de competência não somente da Secretaria de Assistência Social, mas em torno do Poder Executivo. Então, assim, eu acho que em 2018, no final de 2013, nós fizemos uma seleção simplificada no serviço de competência onde a gente dá professores a trabalhar um pouco em cima dessa questão da regularização dos nossos trabalhadores e professores. Porém, o que diz respeito ao concurso público, eu acho que já é uma decisão um pouco mais de competência do próprio executivo. Mas essa vontade existe e existe a necessidade. Como eu disse, as ações de serviços eles não podem ser intercumpridas. E a ausência do concurso público ela pode acarretar problemas de acompanhamento das famílias. A questão mesmo do fortalecimento daquele vínculo entre o funcionário, o colaborador e a família acompanhada. Então, tem uma série de questões que tem que ser analisadas. Esse processo seletivo não está em vigor, você vai dar? Não, o processo seletivo já saindo em vigor desde julho de 2015. Como é feita essa seleção atualmente? Com a vigência dessa seleção? não, o que eu visito anteriormente a força seletivo ele já foi estímulo. É, 31 de julho, 32 de 2015, se eu tiver ainda nada agora. Não estou contando também. Porém, nós aproveitamos todos os profissionais que estavam inscritos o nosso seleção atualmente. Ainda nessa mesma linha, como são pagos essas equipes de oficinas? Você vai poder visitar exemplos? Como é? O procedimento? Nós temos uma empresa condenada que é a empresa que poderia dizer o nome? Oriate. Ori? Oriate. Ori? Oriate. 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 Por que você? Ou sim, é de nos passar não só o CNPJ como também o detalhamento de todas as situações executadas, sem maior dúvida. é porque eu observo que há várias pessoas nessas oficinas e no próprio Tribunal de Contas nós não temos visto os nomes como naquele livro que saiu recentemente na internet. Não vou mostrar essas pessoas. Então, por isso mesmo, essa pergunta que me chamou a lição. Então, justo fazer esse cast que ela vem. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Presidente, em questão de encaminhamento, na aula do vereador Marcos Martins, que já tem no nosso programa de São Paulo, não só tinha mãos, aí a vossa excelência trouxe ela e a vossa excelência é a vossa excelência. A questão de encaminhamento, eu peço a mesa e o cheiro, eu peço que direcione quantos vereadores do povo possam se escrever para que a gente possa tratar com maior rapidez a questão do Brasil. Eu pedi de vossa excelência, porque eu não avisou os vereadores que eu tenho que fazer as perguntas. É... O demais, a gente vai falar sobre ele. Eu tenho uma diferença do meu concessionamento. Essa é a pergunta. É verdade. da área, nós temos, esse feito aqui, que é a área inteira, nós recebemos um ser tutelar, que é vinculado, tem uma relação próxima ao próprio secretário, estaria sem funcionar com problemas que faltam d'água. já há uma... 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 uma condição de resolução disso, ou... ou não é evidente? Não. Realmente, houve um corte da água, salvando o pagamento, mas foi um corte que foi regularizado imediatamente, quer dizer, foi regularizado o pagamento. Porém, como a casa era uma casa de um antigo proprietário, da qual o contato de água ainda não estava atualizado, a empata se recusou a fazer a delegação em pano com atualização dos dados. E aí, foi uma semana em que a paternidade se encontrava em um outro município, que deu a gente muito familiar, com um filho doente, e... ela não pôde estabelecer que era um ícola da alimentação, foi uma semana também que o município sobeu uma falta de água, né? Logo depois, é... a situação foi regularizada, eu acho que ontem, ontem a água já estava em funcionamento. ainda no conselho tutelar, eu recebo também do questionamento da própria classe, que o município não dispõe da casa do acolhimento à criança e ao infrator. Então, eu acho que é algo prudente que a sua secretaria já tenha sido dispada no ano 2016, que é algo que, de fato, vai tomar a posse de novos conselheiros, que, em salvo, em ano 2002, permanecerão. Então, eles já entram com o estímulo de trabalho entre as possibilidades que o município disponibiliza. então, a senhora coloque isso como um erro de cabeceira de solução. com o nobre velhão do agosto, eu acho que, com o reconhecimento dos senhores e da palestra do presente, o nosso município se encontra em uma gestão básica, para que nós pudéssemos avançar um pouco mais e passar a gestão básica para uma gestão de alguma necessidade, nós teríamos, de fato, inserir essa casa aqui, a pandemia. Porém, é um trabalho que está sendo discutido, uma ação que está sendo discutida dentro da própria Secretaria de Associação Social, mas com algumas implicações, por conta, justamente, da questão do quadro do pessoal. A gente muda o nível, a gente atende melhor a população, porém, tem a outra contrapartida. Nós teríamos que mudar toda a equipe do UFES, nós teríamos que ter, além da coordenação do UFES, além da, a coordenação de proteção social especial, a coordenação do UFES, e a coordenação de acolhimento, para poder regularitar essa casa de acolhimento ou qualquer outro lado, as famílias dentro do município. Provavelmente, também, o piso aumentaria, que não seria suficiente para poder, principalmente, custear as pessoas diferentes ao acolhimento das famílias. Sempre é observado pelos senhores conselheiros, até no meio da nossa amiga Elia, que ela sempre fazia o acolhimento da sua casa, que é verdade pela lei, mas que na, 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 na falta, na omissão por ele, acaba-se que, se usando o consenso. Outro detalhe que eu gostaria de deixar os senhores da vontade, é a questão que eu fui presidente relator da comissão, que criou conselho de imposto nesta casa. A senhora lembra da nossa interrupção naquele momento, onde eu atentei rápido a exigência, até porque as físicas do imposto de nosso município não eram tão efetivas, e acredito que já houve avanços significantes que eu tenho observado. com isso, aí eu pego com a senhora, como é que está sendo feita a vigilância social do nosso município, aí eu sigo a questão das casas de acolhimento, de nós, e ora, se ora não, recebemos algumas queixas. então, eu estou aqui afirmando, e nem negando, mas que a gente, nós temos que observar, porque futuramente seremos essas pessoas, eu estou aqui hoje, na idade, na minha idade, mas que futuramente eu tenho a necessidade de expor eu e os outros daqui, que o futuro a Deus se pertence. Então, eu pego muito.